Desafio, você consegue deixar o like antes que o cientista vire o novo astrocientista? Conseguiu? Inscreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Bicinto, galera, eu já quero mostrar pra vocês aqui a atualização que lançou do Skip de Defense versão 3.1 que veio adicionando os novos personagens do episódio 75 do Skip de Toilet original. Eu comprei ele aqui, galera, na verdade eu tava gravando antes e acabou dando errado, então eu comprei ele duas... eu comprei, só que não deu pra gravar, então eu tô mostrando pra vocês em segunda mão aqui. Esse aqui é a Mutante 1 Toilet, que parece ser legal pra caramba, as costas delas gigantescas, as garrinhas, tá maior que o personagem, não entendi muito bem porque que tá desse jeito, e a mão dela é um canhão, né? Eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo. Aí veio lançando também esse tio, esse tio pau toilet? Como eu esqueci desse nome aqui, meu parceiro? E o último que eu podia mostrar pra vocês é o Mini Astro Juggernaut que veio do vídeo anterior, né? Acho que são só esses três. Esse aqui eu já tinha já, então são versões antigas, né? Eu coloquei, eu troquei alguns personagens aqui. Deixa eu ver, eu peguei a upgrade de câmera 1, peguei. É, eu peguei o Secret Agent ali também, os outros ali tá de boas, meus titãs e tudo mais. Eu coloquei os três em sequência aqui. Só esse aqui que eu acho que é a versão mais normal que tem, galera. Esse aqui, ó. Você deu o tio pau toilet, né? Eu dei os upgrade nele, eu só não coloquei upgrade de dinheiro justamente pra custar menos pra vocês verem como que é o personagem purão, tá ligado? É um pouco caro pra comprar eles, eu acho que é 85 e 35. Ela é mais cara que ele, ela é 85 e ele é 35, se eu não me engano, tá ligado? Vamos pegar uma fase aqui agora e vamos jogar pra ver como que ele é. Eu vou pegar essa aqui que é a fase que eu mais curto jogar, tá ligado? Eu vou jogar... Eita, eu criei duas vezes. Eu vou jogar solo que eu consigo dar play mais rápido também, galera. Só pra vocês verem como que tá funcionando esse personagem. Eu já vi um pouquinho. Ele meio que dá uma... Ele usa a sol ou o sistema da serra no braço dele pra atacar os caras. Eu consigo colocar ele como personagem inicial. Só que o ruim é que ele não acerta os balões, galera. Por isso que eu tô usando a câmera 1, tá ligado? Ele não consegue acertar as bichigão que tá na parte de cima, ó. Eu consigo pegar ele aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. 800, tá ligado? Eu vou dar 1x2 aqui porque eu consigo avançar a wave rápido. E já... E o alcance dele também é longo pra caramba, ó. Depois eu coloco ele no cantinho ali e coloco o outro depois. Não, não dá pra colocar aqui, ó. Ah, dá pra colocar no cantinho sim, ó. Porque ele pega todos, tá vendo? Ele usa a serrinha, galera. Fazer o update dele é um pouco caro. E ele tá um pouco triste. Não sei se conforme eu vou fazendo mais o update dele vai ficando menos triste, tá ligado? Ó, não tá chegando as bichigas ainda, mas eu vou ter que comprar o... Colocar ela na parte esquerda ali. Só pra dar uma defesa. Aí, consegui? Não, ainda não, na verdade. Eu pensei que tinha conseguido. Agora eu consegui. Vou colocar ela pra acertar as bichigonas. Se não acerta as bichigonas, eu acabo me ferrando ainda. E eu tenho que aumentar a velocidade dela. 2.000 e pouco. E os que passar também, o outro acaba acertando. 2.600 e pouco. Eu sei... Galera, eu não tô conseguindo farmar dinheiro nesse jogo, mano. Eu tô achando estranho por causa disso, mano. Deixa eu dar um update nela, galera. Justamente por causa dos balão, mano. O cara ainda consegue segurar de qualquer jeito, ó. Dá um update aqui, rapidão. Porque ela consegue atirar mais rápido e atirar pela parte do braço também, né? Impede dos caras avançarem muito, ó. E esse aqui vai ficando de... De escanteio. 3.500 pra fazer update nele, mano. Eu não tenho esse dinheiro, não. É pra fazer update nela é quanto? 5.600 e pouco. Eu posso colocar mais um serrinha, mano. Pra cá, ó. Vou colocar mais um, mais ou menos, aqui. Porque ele consegue acertar os caras da frente ali. E já dá um dano bom e ela só finaliza. Ele só não acerta os que voam. E eu vou dar um update neles já, já, já. Porque já pega no cantinho, já. E eu quero ver qual é o máximo de ataque dele, ó. E cada porrada que ele dá, já consegue, já, ó. Ele ganhou alguma serra nova? Ou é só a velocidade? Não, é só a velocidade mesmo. Cara, será que o que tá na cabeça dele é um canhão? Porque a serrinha dele é rapacaramba. Aí ele ganhou um chapéu, na verdade, galera. Ó, nível 2. Ele tem aqui normal. E aqui ele tem um chapéu. Aqui não tem chapéu, ali tem chapéu. Quanto que é pra... Ela é 4.500. Eu vou colocar uma versão dela aqui. Nossa, mas... Deve ser pouquinho que dá pra usar dela, mano. Justamente por causa que o alcance dela é gigantesco, ó. Deixa eu ver ela. Ó, por enquanto ela tá só usando o canhão do braço. Isso aqui eles colocaram um canhão no... Ela usando um canhão no braço. Não um canhão junto do braço, tá ligado? Grudado. Deixa eu jogar mais um aqui, ó. Nossa, é 14.000 pra usar o upgrade nela. Mas é legal que como ela é um laser, galera. Eu consigo ganhar dinheiro mais rápido também, ó. E ela consegue acertar os caras que tá voando, né? Deixa eu dar um upgrade nesse aqui primeiro, galera. 9.500. Nossa, o laser dela é muito bom, mano. Ó, o teleporte. Esse aqui não acerta ela, não? Ele ganhou um laser, mano. Não vai deitar com o laser agora na cabeça. Olha esse. Não consigo nem enxergar ele. Acho que é da parte do olho, né? Deixa eu dar mais um update. Não, esse aqui não. Vou dar upgrade nela. 14.000. Porque agora ela ganhou a parte de trás da cabeça. Nossa, a vida afunda pra caramba, mano. E olha o que o dano dela não é tão alto assim, né? Mas a vida dos bichos afunda pra caramba. Os dois tá com laser agora. Esse aqui é 18.000, mano. E tem mais um nível depois dele ainda. Depois desse aqui. Deixa eu dar um update nele. Aí ele fala, tô 29 agora. Caramba, ele ganhou um laser, mano. O Rink agora eu não consigo enxergar ele também. É das duas partes do olho dele, galera. Das duas laterais. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? É os dois laser que ele ganhou. Um laser tá na esquerda e outro laser tá na direita. Ou eu posso fazer assim, na verdade, né? Ó, é só um rajadão bolado que ele consegue soltar, ó. Deixa ele nível máximo. Nível máximo ele tem um assistente, meu parceiro. Vamos deixar ela nível máximo agora. Ela é 25, mano. Caramba, ele ganhou um assistente, galera. Deixa assim. E aproxima pra vocês verem, ó. Ele tem um mini assistente ali, que é o boi na azul. Agora que eu vi o boi na azul, pô. O boi na azul meio que tá de lado ali, mas dá pra vocês verem como que é. Deixa eu ver. Vou deixar ela nível 3. Porque agora ela ganhou as garras, né? E agora é 65. Um pouco mais caro, mas... Ela... Se os caras conseguirem passar muito pra frente ali, ela consegue defender ainda. A 65 eu vou ganhar rápido, na verdade. Porque agora tá vindo os bossa. Os bossa é mais fácil de ser enfrentado que o outro. Vou dar 65 agora. 65, ó. Ela tem mais um, que é 231, mano. Foi aqui 231 de nível, mano. Olha a carinha dela. Falta só o chapéu, só. Porque o raio ela já tá jogando, já. Se liga no raio. Olha isso, mano. As garras eu achei que ficou muito grande, mano. Sei lá, no episódio as garras dela são um pouco mais baixas, né? Aqui é a autona, mano. Eu vou dar o update. Ele não precisa mais dar o update nele, não. Tá nível máximo. Vou dar o update máximo nesse aqui, mano. Porque daqui a pouco vai vir o grandão lá. Aí vai dar ruim quando o grandão chegar. Deixa eu dar o update máximo nesse aqui também. Esse aqui pega bastante. Só pra ajudar a farmar um pouquinho mais de dinheiro. E ela agora é 231. Mais algumas waves eu consigo deixar no nível máximo também. Deixa eu ver esse aqui nível máximo. Mano, esse aqui nível máximo ficou legal pra cá. Deixa eu ficar na parte de trás. Entendeu? Eu consigo focar nos dois, ó. Só pra você ver, ó. Ele fica meio de ladinho ali, ó. Mas a serrinha fica da hora. E pior que os dois... Esse raio devia ser um bocadinho menorzinho, né? É um raio gigantesco. Só pra defender ele como se fosse assim, tá ligado? Acho que eu não consigo focar nos dois não, galera. Deixa eu ver. Se deixar assim, acho que dá, ó. Bem aqui de frente, ó. Porque o boi, ele fica na esquerdinha ali, né? Deixa eu tirar uma foto aqui. Já deixa pra thumbnail, já. Deixa eu ver. Consegui? Consegui. 230. Nossa, agora ficou... Agora ficou da hora, mano. Tá maluco. Acho que eu vou colocar ela no thumbnail. Porque ela ficou muito da hora. Olha isso. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Por que não aparece mais a... Tipo, não dá pra você ver a garra dela, né? É porque ela agora tá usando o laser de cima. E ela dá porrada também, mano. Oxi. Além do laser, é a da porrada. Não sei se vai dar pra focar muito, não, galera. Vou tirar esse aqui daqui. Que tá atrapalhando, ó. Cara, que da hora. Olha o laser da parte de cima da cabeça dela. Eu vou colocar mais uma dela aqui, mano. Cara, ela é... Esses... Todos esses que tem laser, galera, é bom pra farmar, mano. Ó. Já coloquei mais uma ali. Já tá nível máximo, já. Agora é o rajadão do rajadão. Quantas dá pra colocar dela? Dá pra colocar três? Deixa eu ver. Acho que é três, né? É três, galera. Ou dá pra colocar mais um? Não, são três. E o spider? Quanto que é, mano? Spider não. O nosso versão do Paul Toilet. Colocar um pouco pra cima aqui. Calma aí. Porque não precisa ficar chegando muito próximo também. São três mesmo, ó. É, ele não deixa. São três. Nossa, agora ficou um... Tipo um borrão amarelo aqui, ó. Que ninguém enxerga mais nada. Tá ligado? E deixa eu colocar uns Jogernalte aqui agora também. Já que ela tá me possibilitando farmar dinheiro. Fazer uma versão só do episódio, ó. Jogar mais um aqui ainda. Pronto. Agora é rajadão. Tipo, o canhão nas costas dela não dobra, mano. Ou dobra? Não, não dobra, ó. Tá vendo? Mas o canhão do ombro desse aqui continua retão, mas fica mais legal, tá ligado? Do que o dela. E isso aqui você não enxerga nada. Se eu deixar de frente ali, tentando acertar o personagem. Cara, será que eu consigo farmar pra colocar... 425. Ah, é verdade que eu consigo colocar ele, pô. Colocar ele aqui. Não tá nível máximo, né? Eu preciso de 3 milhão. Tô com 1 milhão e meio, né? Mas acho que pra farmar dá pra ir rápido, mano. Caramba, eu peguei um nível 2 só com ele, só, mano. Esse aqui é só pra segurar, galera. Caramba, eu gostei, mano. Ela ficou muito da hora, mano. Ó aqui, galera. Tá vendo? Se eu deixar assim a versão de cima, ó. Fica legalzinha. Elas tão dando uma mini rajada de poder, ó. Aí se eu soltar assim, ó. Elas jogam o poder. E deixa tampa tudo na minha visão. E quando ela fica parada, fica legal também, ó. Fica as 3, tá ligado? Mas, tipo, se eu deixar ela no meio, o cara na esquerda e na direita, eu acho que fica uma combinação maneira. Deixa eu dar o update nisso aqui. O ruim é que, tipo, agora são quantos? 6 milhão, 6 milhão e meio. Não consegui. Não tem 6 milhão, não? Não. Não tem nem 1 milhão. Tô formando, pensando que ele tá juntando 6 milhão ali. Não tem nem 1 milhão. Caramba, quem que soltou essa explosão aí? Foi o meu personagem ou foi o negócio, mano? É legal quando para as waves, ó. Tá vendo, ó? As armaduras, o esqueminha agora ficou louco, mano. Eu não vou conseguir fazer o update nisso nível máximo, não. Deixa eu fazer um negócio aqui, galera. Eu quero pegar e deixar os 3 aqui. Tirar um dela também. Consegui fazer o update nisso aqui? Não. Muito caro. Posso colocar um speak me aqui, né? Posso. Eu deixo pra cá e ele já fica nível máximo, porque o speak me é um pouco mais fraco do que as outras, né? Deixa eu ver. Eu vou colocar ela no meio aqui. Só pra vocês verem certinho. Ó, já tá nível máximo já. Eu vou deixar o juggernaut aqui. Juggernaut bolado. E vou deixar o... O outro aqui. Nossa, ele é bem menorzinho, mano. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Ó. Cara, ficou louco, mano. O Rick e Jesus também... Esse aqui é muito pequenininho, ó. É tipo um filhotinho. Será que eles conseguem enfrentar ela? Ah, esse aqui é muito cara pra fazer o update. Ah, eles conseguem enfrentar, sim. Esse aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, até o cara daqui tá acertando o personagem lá na frente, ó. E tá animado ainda, a versão, ó. E ele tá jogando o Rai ainda. Ó, agora ela tá jogando também. Cara, mas ela conseguiu atravessar? Ah, não. Ele vai fazer a volta e falecer. Fez o drama, mas faleceu. Cara, mano. Galera, a melhor atualização que já lançou no skip de defense foi essa, mano. Eu curti pra caramba. Deixa o like no canal e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.